Olá, criançada! Olá, leiturinha! Olá, Tia Lê! Olá a todos! Olá, gente! E hoje, Tia Lê trouxe uma história daquelas bem legal! Legal! Agora eu vou dizer um segredo a vocês, tá, criança? Nessa história, tem algo que leiturinha não gosta! Ela tem medo! Mas vamos deixar pra dizer depois, né? O que será? Então, pra gente começar, vamos ouvir a nossa música, leiturinha? Vamos, né? Vamos! Vamos! Vamos lá! Vai começar! Tia Lê trouxe uma história agora vai contar! Vamos lá! Pronto, criançada! E agora? Ah, tu quer saber, leiturinha? Eu nem sei sequer! Vamos lá! Mas vamos dizer assim mesmo, né, criançada? A história de hoje é a história de o leão e o rato, criança! Tia Lê! Rato de novo! Rato de novo, leiturinha! Mas essa história, ela é tão legal, leiturinha! A senhora gosta demais de rato! Tia Lê gosta de rato, né, criança? Porque essas histórias são tão gostosas de ouvir, leiturinha! Uhum, tá sim! E eu tenho certeza, leiturinha, que essa tu vai gostar! Tá bom! Certo? Tá certo! Então, vamos lá, criançada! A nossa história, como a tia Lê falou, é a história do leão! E a história de o ratinho indefeso! O que será que vai acontecer com esses dois, hein? O leão é o meu rato! Será? Eu quero! O leão é forte, corajoso e o rato... É feio! É feio! Mas esse tá tão bonitinho, leiturinha! Mas vamos lá! Então, ó! Era uma vez um leão! Esse leão, olha só, criançada! Estava dormindo! Olha só! Lá, descansando, tranquilo! Que ele tinha acabado de comer seu almoço! O rato! Não! O almoço dele, leiturinha! Ah, tá! Ele tinha acabado de almoçar, tá, crianças? E... De repente... De repente... Aparece o... O quê, leiturinha? Nem quero saber! O rato! Porque todo mundo na floresta mangava do rato que ele era medroso! Que ele não era forte, era muito fraco! Não servia pra nada! Era feio! Ele era feio! Não, leiturinha! Eles não diziam isso, não! Não? Não! Tá? Só que ele era muito medroso! Certo? Aí o ratinho foi provar que não tinha medo! E foi lá onde tava o leão! Quando ele chegou lá, ó, bem pertinho do leão! Olha só, criança! O leão, leiturinha... Comeu o rato! Acordou, crianças! E comeu o rato! Não! Não? Pegou o rato... E comeu! O rato ficou pedindo por tudo! Não me mate, seu leão! Não me coma, seu leão! Coma, leão, coma! Leiturinha! Só estou pensando alto! Ih, é! Pode não, né, crianças? Pode pensar alto assim, não! Mas aí, leiturinha! O leão teve pena do ratinho! Ah! Ah, seu ratinho! Vocês foram muito corajosos! Eu não vou lhe comer, tá certo? Aí o ratinho disse... Muito obrigado, seu leão! Um dia, quem sabe, eu posso lhe retribuir! O leão ficou sorrindo! Ha, 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 ha! Como é que você vai me retribuir? Você é um ratinho desses? Não é! Será que o rato vai retribuir o leão em alguma vez? Em alguma coisa? Não! Tu acha, leiturinha? O leão vai precisar de um rato pra quê? Pois é! Pra nada! Foi justamente, crianças, o que o leão pensava que não ia precisar de um rato! Mas um certo dia, o leão andando pela floresta... Não sabe o que aconteceu, leiturinha? O que será? Eu sei! Ele foi preso no arredo do caçador! E foi? Isso! Esse caçador... E ficou fazendo barulho, crianças! E todos os animais foram lá pra ver o que tinha acontecido! Porque imagina! Ele ficou fazendo barulho que o leão faz! Isso! Uá! Isso mesmo! Uá! Estrundava na floresta, crianças! É o que é mesmo! Isso mesmo, leiturinha! Bem alto! Bem alto! Eita! Todos os animais ficaram lá observando, mas ninguém tinha coragem de fazer... Nada! Nada! Todo mundo com medo! Com medo do leão... O leão pega mais de tudo! E com medo também do caçador, leiturinha! Mas então, apareceu o quê, gente? Apareceu a fada madrinha! Apareceu o ratinho! E novo esse rato! Gente, apareceu o ratinho! O que será que ele vai fazer? O rato foi muito corajoso! Subiu! Aonde estava o leão preso na rede? E começou a roer a rede! Será que ele vai conseguir roer essa rede? Era muito grossa a leiturinha! Ele é muito pequeno! Ele é muito pequeno! Mas ele foi corajoso! Ficou lá! Persistiu! E roeu! E o leão ficou calado! O leão ficou caladinho! Ficou só observando o que o ratinho estava fazendo! Quando de repente... Aquela rede... Se rasgou! E foi! Isso mesmo, leiturinha! Isso mesmo, leiturinha! E o leão que estava preso naquela rede... Se soltou, leiturinha! O leão ficou muito agradecido ao rato, gente! Muito agradecido ao rato! E os dois saíram dali correndo! Quando o rato subiu em cima do leão... Tu acredita, leiturinha? Pois é, subiu em cima dele e eles saíram correndo crianças daquele lugar com todos os outros animais! Porque o leão tinha feito muito barulho e já tinha chamado a atenção dos caçadores, que já estava chegando para pegar o animal que estava preso! Então, quando o rato subiu em cima do leão e os dois saíram correndo dali... E todos os animais também! Então, o leão, ele percebeu que mesmo ele sendo o rei da floresta, que mesmo ele sendo forte, ele precisa um do outro! Né? Né isso, leiturinha? É verdade! A gente tem que ser humilde e tem que saber que nós precisamos um do outro! Né? É verdade, Tia Luz! Isso mesmo, tá gente? Todo mundo precisa um do outro! Foi o que aconteceu na nossa... Ninguém faz nada só! Foi o que aconteceu na nossa história! Nós não podemos fazer nada só, né leiturinha? Não, 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 não! Isso, tá criançada! Então, ó, vamos precisar um do outro, tá? Se a gente não precisar hoje, mas a gente vai precisar amanhã, tá? Né isso, leiturinha? É verdade! Então, criançada, a nossa história tá chegando ao fim! Né isso, leiturinha? É, mas vou cantar uma musiquinha! Tá, canta a música, quero ouvir! Gosto muito de você, leãozinho! Olha que legal! Mas não gosto de tu, não, seu ratinho! Ah, leiturinha! Assim não folga, leiturinha! Mas esse ratinho foi muito legal! Esse foi legal! Esse ratinho, gente! Não foi isso? Pô! Então tu tem que gostar do ratinho, tá? Tá! Pronto! Então, criançada! Ó, lembrando que é uma história, tá? Não é pra ninguém pegar um ratinho, né leiturinha? Não, 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 não! Não, 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 tá, crianças? Não pode! Isso é historinha! Isso mesmo! Esse daqui, tia Lê, pode, tá? Que é da historinha! E nem pode pegar no leão também, não! E no leão também não, né leiturinha? Não, 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 não! Isso mesmo! Então, criançada, ó, a história tá chegando ao final! Tia Lê tá deixando um beijo, mas um beijo tão gostoso pra vocês! Com sabor de que, leiturinha? Chocolate! Chocolate, tá, gente? Então, ó, aquele beijão e tchau! Tchau, 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 tchau!